Vem cá, o tribuno da plebe e outras conquistas dos plebeus na Roma Antiga começam a acontecer a partir de 494 a.C. no período da República. Mas o que significa isso? A partir da proclamação da República em Roma, os patrícios acabavam tendo todo o poder e todos os cargos e os plebeus acabaram se articulando e conquistando o cargo de tribuno da plebe. Esse cargo era eleito pelos plebeus e tinha o poder de veto no Senado. Assim, os plebeus conseguiram conquistar participação política ou, como já diz a prova do Enem, houve a extensão da cidadania aos homens livres. Gostou dessa? É também desse período o fim da escravidão por dívida, a permissão de casamento entre plebeus e patrícios e a lei das doze tábuas, que é nada mais nada menos referência para o direito romano. Se quiser saber mais sobre essas conquistas, deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo sobre.